Eu pedi para prestar atenção, vou repetir, a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, eu pedi para prestar atenção, então bora lá, a alegria completa, meu Deus do céu, a alegria diante dos anjos de Deus, irmão, quando tu prega uma verdade, pregue a verdade como se fosse verdade, tem gente que prega a verdade como se fosse mentira, a alegria, aonde? Diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, vou perguntar de novo para a boa cidade, a alegria está onde? Diante dos anjos de Deus, então não está escrito que são os anjos que se alegram, está escrito que há alegria diante dos anjos de Deus, só para quem lê a Bíblia, eu vou fazer essa pergunta, quem está diante dos anjos? Deus, quem está diante dos anjos? Aleluia, então vem comigo irmão, quem fez a festa quando o filho voltou, não foram os servos, foi o pai, quem fez a festa quando achou a ovelha, não foram os amigos, foi o próprio pastor, quem fez a festa quando achou a dracma, não foram as amigas dela, foi ela mesma, Então não são os anjos que primeiro se alegram, é o pai que se alegra, quando um pecador se arrepende, no dia que você voltou para Jesus, Deus vibrou no trono, no dia que você aceitou Cristo como seu único Senhor e Salvador, alguém te evangelizou, o Espírito te atraiu, a igreja alcançou seu coração, o próprio pai se alegra no trono.